Passamos agora à devolução simbólica dos diplomas do senador Luiz Carlos Prestes e de seu suplente Abel Chermon. Entregaremos simbolicamente o voto de senador da República e os respectivos diplomas. Convido com muita satisfação a senhora Maria do Carmo Ribeiro, viúva do homenageado, para receber o diploma e o voto em representação ao senador Luiz Carlos Prestes. Estamos apenas fazendo justiça. E aqui o voto. E aproveito a oportunidade para entregar para a senhora uma publicação do Senado Federal sobre o Luiz Carlos Prestes. E aqui uma cópia dos discursos de Luiz Carlos Prestes. Pedimos a colaboração da secretária-geral da mesa para colocarmos o voto de Luiz Carlos Prestes na senhora Maria Prestes. Convido o senhor Carlos Eduardo Chermon, neto do homenageado, para receber o diploma e o voto em representação ao senador Abel de Abreu Chermon. Obrigado. Uma honra para a senhora, principalmente o indivíduo do Senado e a Casa da Democracia e da Brasileira. Parabéns. E aqui o voto, chamou. Acho que eu vou pedir o auxílio. Não, não esqueci. Não vai para esse lado. Não esqueci. É. Eu já peguei o auxílio aqui para colocar, senhora, mas que é o auxílio dos universitários. Deixa eu mesmo. Se eu coloco. Pedindo a colaboração do senador Inácio Arruda para colocarmos o voto. Parabéns. Aplausos. 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 Aplausos.